Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Se meu destino entreguei na sua mão Lhe dei a chave que abriu meu coração Se dos caminhos que a vida me legou Grande parte dos espinhos foi você quem retirou Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Nas alegrias ou nas horas de aflição Todos os dias vem você me dando a mão Se dos meus olhos muito prato já rolou Todo cheio de carinho foi você quem enxugou Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Se do meu canto, você é a inspiração E se eu canto, é porque tenho razão Nas melodias que por certo ainda farei Pelo resto dos meus dias O seu nome eu louvarei Mais uma vez Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez Mais uma vez vou cantar, vou dizer Ex-xu-tiriri menino, eu não vivo sem você Mais uma vez vou cantar, vou dizer Obrigado.